Boa tarde piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre o Inter do Gourmet uma super vantagem do Inter e a maneira mais fácil de você ter um cartão black então eu tô aqui com o cartão, é um Mastercard Black, não é meu, é da minha mulher porque ela assinou o Inter do Gourmet na Black Friday numa promoção que teve ano passado e ela ganhou o cartão black do Inter então ela tem um cartão black, muito legal isso então eu sei que o cartão black é um, já foi antigamente muito sinônimo de status social mas ainda é, você chega no restaurante, você chega no barzinho, você chega na balada e mostra um cartão black, né? então é bem legal e tem muitas vantagens de você ter um cartão black diante de um cartão comum então vamos começar falando um pouco sobre esse plano, o do Gourmet do Inter então é um plano bem legal, principalmente para quem mora em cidade grande, eu recomendo muito eu sou aqui de Curitiba, então o que acontece? vários restaurantes são cadastrados lá no aplicativo do Banco Inter e quando você compra um prato, você ganha outro prato do mesmo valor ou mais barato então é uma super vantagem, é bem legal você sai com a tua mina comer um hambúrguer, você ganha outro hambúrguer você sai comer num restaurante italiano, você pede uma massa, você ganha outra massa então você pede um prato específico, ganha outro prato igual ou de menor valor então é bem legal, isso me proporcionou a comprar os pratos mais caros do restaurante porque eu ia pagar só um e ia levar dois então é uma puta vantagem vamos aqui para trás do meu computador rapidinho então eu estou na página aqui do Inter, do Gourmet então assine o plano anual do Gourmet e ganhe um cartão black está aqui o cartão black então com o Inter e do Gourmet você pede dois pratos e paga apenas um isso aqui é muito legal também, que você usa quantas vezes você quiser você pode usar um cupom a cada quatro horas dentro do aplicativo do Inter então lá no aplicativo do Inter vai ter a lista de restaurantes eu acho que é do mesmo restaurante, você pode usar em outro restaurante pode usar em outro restaurante? ah, então tá então a minha mulher me corrigiu aqui do mesmo restaurante é quatro horas, você pode usar um a cada quatro horas no mesmo restaurante mas em outro restaurante você pode usar na mesma hora então, é bem legal você pode usar no café da manhã, no almoço, na janta você pode usar quantas vezes você quiser você pode usar em qualquer cidade do Brasil então aqui, peça dois e ganhe um ganhe cartão black use quantas vezes quiser recupere o investimento já nas próximas utilizações e isso é verdade a gente fez as contas quanto que a gente economizou já? eu já economizei uns 600 reais mais ou menos de novembro até agora nos nove, dez meses que eu tô com o cartão do Gourmet, né? então olha só pra você ganhar o cartão black você tem que fazer essa assinatura anual que é 12 vezes de 45 ah, mas é anuidade você disse que não paga anuidade cara, isso aqui não é uma anuidade isso aqui é um clube de benefício que você tá entrando você tá tendo uma contrapartida nisso aqui você não tá pagando só pra utilizar o cartão e só pra ter um cartão black vai ter mais vantagens por ter o cartão black mas o Interduo Gourmet é um baita de um negócio principalmente pra você que mora em cidade grande beleza? então além disso por você ter o cartão black você vai tá no programa de pontos que se chama Interloop a cada 2,50 em compras você no crédito, né? no cartão de crédito você ganha um ponto que não expira você vai ter proteção contra roubo em caixas eletrônicos seguro bagagem seguro médico em viagens garantia estendida original e proteção de compra então você vai ter proteção de compra garantindo os produtos que você comprar beleza? então funciona no Brasil inteiro olha aqui ó nordeste, sudeste, norte, centro-oeste, sul deixa eu ver se eu pegar aqui se ele vai dizer não não vai dizer os restaurantes que tem aqui mas não faz mal é é muito legal o programa do Inter vamos falar um pouquinho mais sobre o loop sobre esse programa de pontos então o loop como eu disse pra vocês aqui ó no cartão black você vai tá gastando 2,50 e você vai tá ganhando um ponto beleza? então você vai tá gastando 2,50 e ganhando um ponto você pode pedir cashback você pode trocar por passagens aéreas você pode fazer várias coisas com o seu loop beleza? a gente viu aqui no aplicativo que você pode resgatar a cada 200 pontos loops e eles valem 5 reais então 200 pontos loops são 5 reais então eu fiz a conta aqui que 2,50 é um ponto e que se você gastasse mil reais você teria 400 pontos então é é bem simples a conta 400 divididos por 2 que você vai ter 200 né é então você recuperaria duas vezes é 2 vezes 5 10 é basicamente vai dar 1% de cashback é no cartão black nessa condição de 2,50 valeu um ponto loop e cada 200 pontos loops você trocar por 5 reais então vamos supor aí que você tem uma fatura que você tem um gasto aí de 3 mil no cartão de crédito é 3 mil já vão dar 1.200 pontos loops né é 1.200 pontos loops divididos por 200 vai dar 6 6 vezes 5 30 reais então gastou 3 mil você teria 30 reais de volta ah mas é só 30 reais cara você pagou do gourmet 45 por mês aí você pegou e recuperou 30 então você pagou 15 então se você gastar 4.500 no cartão de crédito é eu já vou falar sobre isso é então é eu comprei o meu na black friday é então a minha mulher aproveitou uma promoção da black friday e ela pagou 32 e não foram 12 né foram 14 meses então vai sair 32 14 meses foi 32 foi o valor anual só que daí vai ser 14 meses né então na black friday era esse valor mas o bônus pela black friday eles estavam dando dois meses extras de duo gourmet então com certeza duo gourmet é muito bom vale muito a pena você que sonha ter um cartão black tá aí tua chance muito fácil de você ter um cartão black você vai estar assinando duo gourmet ali por 45 pila e vai estar ganhando um cartão black e vai ter essa baita vantagem pô é você sai é explorar a cidade aí você procura novos restaurantes você vai ter novas experiências isso é muito legal eu descobri um restaurante árabe maravilhoso por acaso no inter duo gourmet e outros restaurantes também que a gente já tinha ido antes mas que foi aproveitando hoje a gente tá na rua que em vez de parar no mcdonald's em vez de parar num fast food comer qualquer coisa porque é barato a gente abre o duo gourmet ali e procura um restaurante perto da gente e acaba conhecendo restaurantes novos ali tá sendo uma experiência bem legal então o inter duo gourmet vale super a pena se você ainda não tem uma conta no banco inter eu vou deixar aqui na descrição o meu link pra você abrir uma conta lá no banco inter através do meu do meu código se eu não me engano eu ganho 200 pontos loops não é muito vai dar 5 mas você já vai estar ajudando o canal de alguma forma beleza se você já tem conta no banco inter e estava em dúvida se assinar o duo gourmet valia a pena eu na minha opinião acho que vale a pena sim beleza então tá gostando dos vídeos tá gostando do canal deixa o teu like deixa o teu comentário eu vou ficar bem feliz beleza valeu tchau tchau